que vem conquistando adeptos. Um peixe que até então não é muito comum ser capturado, mas que quem comeu garante que é uma delícia. Você já experimentou carne de arraia? Um grupo aqui de Três Lagoas se surpreendeu com a iguaria. A reportagem é do Isael Espíndola. Elas estão infestadas no rio Paraná e vem crescendo no rio Sucuriú. Estamos falando a arraia, um peixe cartilaginoso que desperta atenção e que muita gente tem medo por conta do ferrão. A aplicação da arraia de água doce na culinária deixa muitas pessoas curiosas e alguma delas com o pé atrás, por não ser um ingrediente comum na mesa do brasileiro. É grande o número de pessoas que nunca provou essa iguaria. Mas quem já provou a arraia, garante que o peixe é comestível. E quando bem preparada, a arraia pode se tornar um prato fantástico. Quem garante que a carne do peixe é saborosa é o construtor Hebert Ferreira, que fez arraia durante uma pescaria. Eu comi arraia lá na cascaleira, uma vez eu fui pescar lá com meu pai, e a gente estava pescando e a gente pegou uma arraia. Aí lá a gente aproveitou, tratou ela e já comeu ela lá mesmo. A gente comeu ela assada, a gente passou um limãozinho, um salzinho e comeu ela lá mesmo. E ela é gostosa. Quem pesca nos rios Paraná e Sucuriú deve ter notado a superpopulação deste peixe. Estudiosos garantem que é um animal dócil e que só ataca quando se sente ameaçado. Em alguns estados, esse peixe é carro-chefe de muita cozinha. A arraia de água doce é um peixe que gosta de viver no substrato dos rios. Aqui, em Três Lagoas, elas infestaram tanto o alto do rio Paraná quanto o Sucuriú. Por não ser um peixe nativo dessas bacias, a pesca é liberada o ano inteiro. A espécie é comum no Baixo Paraná. E com os anos, o peixe subiu o rio e se adaptou muito bem às águas quentes da região. E por não ter um predador, rapidamente se ploriferaram. O comandante da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas explica que a pesca desse peixe é liberada. As regras da arraia são as mesmas do peixe não nativo, como o Tucunaré, por exemplo. Então, para você efetuar a pesca da arraia, você tem que ter a licença de pesca, usar os petrechos permitidos. Aí no rio Paraná, que é um rio federal, é 10 quilos, mas um exemplar. E dentro do estado do Mato Grosso do Sul, não tem cota, a arraia não entra na cota de um exemplar de peixe nativo. O professor Marcos Neto, do Departamento de Biologia da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, tem um grupo de estudo voltado para a manifestação de arraias no alto rio Paraná. E com elas estão se ploriferando no interior paulista. Ele defende que o peixe seja incluído na cadeia alimentar, como uma iguaria da região. Seria se aproximar das universidades para desenvolvimento de ações que pudessem conhecer melhor os hábitos das arraias, como elas estão se desenvolvendo melhor aqui no nosso ambiente. E, ao mesmo tempo, criar projetos de educação ambiental, tanto do ponto de vista dos cuidados, mas também da divulgação de, por exemplo, uma culinária diferente, para que o homem possa, inclusive, entender esse recurso como um alimento importante da cadeia biológica, onde ele está inserido. E se você ainda tem dúvida se deve ou não experimentar arraia, o Herbert garante que o peixe é muito saboroso. É muito bom. Assim, porque tem gente que varia de peixe, que não gosta, que é um peixe de couro, outros gostam mais de peixe de escama. Mas, para quem não conhece, se comer vai gostar, porque é um peixe muito saboroso e muito gostoso.